Vamos ao vivo agora com a participação do Gerson Vassouf. O Gerson traz informações pra gente direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Gerson. Bom dia pra você, Ana, e bom dia pra todos aí de Três Lagoas também. A informação de hoje é no setor policial, viu? Vou levar pra vocês um caso um tanto quanto curioso que aconteceu aqui em Campo Grande. Na segunda-feira, mas as informações só foram repassadas pra nós pela Polícia Militar. Ontem, uma coletiva de imprensa, então, nesta terça-feira, tá? Aconteceu o caso e foi tudo divulgado pelo Batalhão de Choque, como foi um roubo de um veículo de duas mulheres que estavam em um bairro distante do centro da capital, bairro Nova Campo Grande. Estavam lá, então, tomando um açaí com a família. Quando chegaram, dois bandidos armados renderam essas mulheres, roubaram os celulares e também roubaram o carro delas. Então, eles empreenderam fuga desse local. Bom, o que aconteceu? Os policiais, então, começaram a tentar localizar esse veículo, localizar onde ele estava, em fuga, o veículo roubado com os dois bandidos. Então, começaram a difundir pelos grupos e um policial, que estava de folga, acabou encontrando esse veículo ali em alta velocidade, fazendo ultrapassagens perigosas pela via. Percebeu que, realmente, o motorista que estava nesse veículo estava um pouco exaltado, tanto pela alta velocidade quanto pelas manobras. Então, esse policial militar do Batalhão de Choque, aqui de Campo Grande, mesmo de folga, começou a perseguir esses bandidos também neste carro. Então, deu a voz de prisão a ele, se identificou com um policial militar, deu voz de prisão, mas, infelizmente, eles reagiram. Bom, o policial acabou, então, trocando tiro contra esses dois criminosos. Felizmente, o policial não se feriu e os dois criminosos foram ambos atingidos. Mesmo após atingidos por tiros, eles ainda continuaram correndo, desceram do carro e continuaram a fuga correndo. O policial alcançou os dois, então, eles mesmo armados, mas já feridos, optaram por se render. Então, os demais policiais...